Ok, Taylor e Fayol, Alisson, não existe mais essa organização tradicional hoje em dia? Existe. A grande maioria das organizações ainda seguem esse modelo da administração científica. Ah, mas teve muita revolução. Eu falei isso no encontro passado. Na aula passada eu disse o seguinte, você vai entender essas abordagens como sendo absolutas, unificadas, sem subdivisões. É o que tem sido pregado pelo Chiavenato. Porém, todos os modelos antigos e novos coexistem hoje em dia. Maravilha? Qual que é o melhor? Não existe o melhor, vai depender da situação. Eu vou voltar a essa pergunta daqui a pouco quando nós falarmos da teoria contingencial. Estamos versando sobre os objetivos da administração científica e tem mais um bocado, não tantos. Existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. A administração incumbe-se de todo o trabalho para o qual esteja mais bem preparada do que os trabalhadores, enquanto no passado quase todo o trabalho e a maior parte da responsabilidade recaíam sobre mão de obra. Então responsabilizou-se aí também quem administra. Para Taylor, a administração científica deveria ser operacionalizada através dos seguintes mecanismos. Vocês estão notando que é lista, lista, lista de informação. É verdade. Funciona? Funciona. É só o que funciona. Vamos lá. Quais são os mecanismos aqui de operacionalização? Para fazer com que a administração científica seja implementada, eu tenho que trabalhar com o estudo de tempos e movimentos. Eu tenho que trabalhar com a padronização de ferramentas e instrumentos de movimentos. Tenho que trabalhar com a conveniência de uma área de planejamento. Conveniência de uma área de planejamento. Com cartões de instruções, o novo funcionário lê aquilo e ele está sendo treinado já com esses cartões. Eu trabalho com um sistema de pagamento de acordo com o desempenho e com o cálculo de custos. Antes não era assim? Não. Pois é. Taylor foi o cara. Ele realmente revolucionou. Sinteticamente, podemos resumir a obra de Taylor em seus quatro princípios, que estão na apostola de vocês. Quais são os quatro princípios? Presta atenção. Aqui nós vamos ter a definição da escola da administração científica. Primeiro princípio. Se ligue aí. Tarefas bem definidas para o trabalhador, com duração curta e individualizadas, que não sejam fáceis de executar a large daily task. Por que não são fáceis? Elas também não são impossíveis. Elas vão exigir esforço. Esforço do trabalhador. Segundo princípio. Temos condições estandartizadas, padronizadas. Até o mínimo por menor, estandart conditions, para o cumprimento das tarefas diárias, baseadas na análise científica do trabalho, e não em regras empíricas decorrentes da experiência dos trabalhadores. Então, você imagina, bem rápido, vou fazer essa, digamos, essa pequena definição aqui, porque parece que está tudo solto. Não está. O trabalhador entra dentro da organização, ele vai ter uma tarefa que não é aquela coisa fácil. Não vai ficar jogando bilorca na parede. Não vai fazer isso. Não vai ficar soltando pipa no ventilador. Não. A geração Yakult é a nossa. Naquela geração, a galera pesava ralar bastante. Então, brincadeira à parte, o que acontecia? Ele tinha que ter um certo nível de esforço diário para cada tipo de trabalho. Ele estava com alguma dificuldade, procurava um cartão de instrução e lá estava explicado. Olha, sua tarefa é passar roupa. O que significa passar roupa? Aí tem lá, todos os tempos e movimentos. Você pega o ferro, coloca na tomada, espera 30 segundos para que ele esquente. Acho que na época já era elétrico. Já era elétrico. Você pega o ferro, coloca ele na tomada, espera 30 segundos para que ele aqueça. Tal tipo de roupa, você estica dessa forma e tal, e tal, e tal. Depois você dobra dessa forma, dessa forma, dessa forma, em tal tempo. Então, tudo muito detalhado. Bastante detalhado. Vai lavar roupa, separa as roupas pelas cores, etc. É só até aqui que eu sei. Eu não sei muito mais do que isso, não. Então, esses passos do trabalho, eles eram pormenorizados ao extremo. Ao extremo. Terceiro princípio. Escolha de trabalhadores de eleição para executar cada função profissional. Escolhia-se, então, os trabalhadores mais aptos. Já havia processo de seleção. O que precisasse de mínimo de treinamento para aquela tarefa. Lembra? A época da psicologia industrial. Quarto princípio. Salário elevado em caso de cumprimento de padrões de desempenho. E saída, ao menos da função, em caso do seu não cumprimento. É o início da gestão de desempenho. Início da gestão de desempenho. Temos treinamento. Temos seleção. Treinamento não apareceu aqui. Apareceu no slide passado. Então, tudo já funcionava. Do jeito da época. Pontos críticos da administração científica. Trabalho muito especializado. O cara só sabia fazer aquilo. O trabalho era fragmentado. Não qualificado. Intenso. Rotineiro. Insalubre. E hierarquizado. Jornada de trabalho era gigantesca na época. Dependendo do local. Então, os primeiros sindicatos começaram a surgir já a partir daí. Regras governamentais e tal. Cada país começou a adotar, pelo menos na Europa e Estados Unidos, regras próprias para lidar com os trabalhos. Porque tinha jornada de trabalho aí de 14 horas de trabalho. Ah, professor. Então, era ruim? É. Era ruim e é ruim. Porque na China isso ainda acontece. Em alguns lugares da China você tem jornada de trabalho de 14 horas. Mas ninguém deixa de comprar o telefone celular. Ninguém deixa de comprar um carro. Por conta desse fundamentalismo humanista. Não é verdade? Todo mundo gosta de criticar. Mas não abre mão. Vamos lá. Henry Ford vai trabalhar. É contemporâneo. Vamos entender o Ford sendo contemporâneo do Taylor e do Fayol. Maravilha? Ford potencializou ao máximo dois princípios da produção em massa. Peças padronizadas. Ford, então, ia ter um controle de qualidade muito forte aqui. E trabalhadores especializados. Cada um fazia uma coisa na produção do Ford T. A busca de peças padronizadas deu origem ao controle de qualidade. Se em Taylor nós falamos em gestão de desempenho, seleção, treinamento. Aqui em Ford, minha gente, nós vamos falar em controle de qualidade. Anotem aí. Espero que isso esteja no mapa mental de vocês. Que nada mais é do que a uniformidade das peças e produtos. Então, eu lembro de um artigo que eu li em um livro falando que o objetivo do Ford era fazer com que menos de 10% das peças tivessem defeitos. E aí ele foi diminuindo com o tempo. Era muita peça defeituosa. E a redução da quantidade de peças na fabricação de seus carros. Na especialização do trabalhador, cada pessoa e cada grupo de pessoas tinha uma tarefa fixa dentro de uma etapa de um processo predefinido. Assim quanto na produção artesanal, cada trabalhador faria a produção do início até o fim. Com a era fordista, cada trabalhador ficava no seu próprio setor. E atuava apenas no processo específico que lhe fosse atribuído. Então, uma das críticas que aparece é que na visão da escola de Ford, as pessoas não tinham noção do trabalho inteiro. Ok? Em 1908, Ford inaugurou as primeiras linhas de montagem, entenda por linha, a movimentação física das peças e trabalhadores. Os dois se movimentavam. Peças e trabalhadores. Não eram só as peças, nem só os trabalhadores. Ford iniciou a pesquisa para averiguar qual configuração de movimentação traria maior eficiência para o seu processo produtivo. Passou por sistemas de movimentação de pessoas e entrega de peças em setores específicos. Até que em 1914, desenvolveu o Conselho de Linha de Montagem Móvel. Nessa linha de montagem mecanizada, o trabalhador ficava em seu posto e a peça era entregue em uma esteira de produção. Foi a versão final que ele encontrou. Como resultado dessa inovação, o tempo de montagem de automóveis reduziu. Assim como o valor dos investimentos necessários para erguer em indústrias o custo de estoques e de peças. Além disso, o preço final dos produtos caiu significativamente. O que tornou a indústria americana extremamente competitiva. O que tornou os Estados Unidos um império foi lidar com essa visão fordista de maneira tão gigantesca. Professor, você está defendendo? Não, não estou defendendo nem acusando, viu? Que fique bastante claro. Estou defendendo, não estou acusando, não. Tem um lado ruim, tem um lado bom. Vamos lá. Se você for trabalhar com essa visão na perspectiva do Zanelli, na próxima aula, no próximo encontro eu trago o livro do Zanelli. No primeiro capítulo dele, onde ele tem a visão marxista da coisa, isso aqui foi um inferno. Então, ele tem um cunho ideológico marxista violentamente forte, o qual, eu tenho que falar isso, é absurdo. Pode ter servido para a época por uma visão política da coisa, mas não chega a esse exagero, como eu vi muita gente botando aí no Facebook com a morte do Fidel, né? Está lá o Marx dizendo em que parte do meu livro eu falei que não poderia comprar um iPhone e tal. Essas distorções estão presentes na visão do Zanelli. Aqui a gente está dando graças a Deus que estamos na visão incompleta do Chave Nato. Teve coisa boa na visão de Ford? Teve? No trabalho Ford? Teve? Caramba, isso ergueu um império. Vocês têm noção do que é isso? Enquanto a gente fica desconstruindo aqui no Brasil, vamos pensar a melhor maneira de fazer isso. E vocês encontram ao final desse estudo de Henry Ford, no PDF de vocês, as vantagens. Tivemos melhor as trabalhistas significativas. Apesar de termos aprendido na faculdade que tudo foi ruim, Taylor, Fayol, Ford, a baixa opressão e tal, nós não crescemos. Nós continuamos portando banana por conta dessa visão que deu certo aqui na cabeça dos acadêmicos. Para concurso, você vai levar o anjinho e diabinho. A visão negativa de Henry Ford é a visão positiva. Maravilha? Mesma coisa com todas as outras abordagens. Então, não fica só na crítica dizendo que foi tudo ruim, não, e que Isanelli está certo, porque isso, além de doer o coração desse professor que estudou para te dar essa aula e, enfim, de todo o resto do bom senso, para concurso faz um mal danado. Beleza? Então, sem esse julgamento, é só ruim ou é só bom? Tem lado ruim, tem lado bom. Como resultado dessa inovação, tempo de montagem dos automóveis e tal, bom, já trabalhamos com isso. Porém, o trabalhador especializado não podia almejar a ascensão profissional. Esse era um privilégio apenas dos engenheiros. Olha como isso era valorizado. Os engenheiros eram valorizados na época. É vale destacar, olha aqui as vantagens. Que Ford adotou o dia de trabalho de 8 horas. Ah, como ele era mal. Por que ele não botou 14 horas? Maldito capitalista. Capitalista, calma, guarda o discurso para você. Guarda para o Facebook. Para concurso, não tem essa história de maldito capitalista, nada disso, viu? Até porque você está fazendo concurso para ganhar o seu dinheiro e tal, e tal, e tal. Não é para mudar o Brasil, não. Voltando para cá. E duplicou o valor do salário, pois acreditava que seus funcionários deveriam ser capazes de comprar o produto que fabricavam. Caramba, eu achava que Ford era um cara mau. Ele era, viu? Tem coisas da história pessoal dele muito ruins. De verdade, não é tiração de onda, não. Mas para concurso, eu me limito a essa parte aqui. Além disso, ele lançou o manual do proprietário, do Ford modelo T. Muito bonitinho, muito legal. Já vi um. Vocês não sabem como era aceso o farol na época. Para que os consumidores pudessem resolver quaisquer dos 140 prováveis problemas que os carros apresentassem. Gente, isso aqui foi uma baita revolução. Temos Henry Fayol. Fayol, perdão. A pronúncia ficou ruim. Contemporâneo também, ele dedicou-se a uma organização racional das estruturas. Sempre que falaram em estrutura, pense nessa organização do Fayol. Segundo o Fayol, faz-se necessário ao teórico, o administrador, distinguir as funções essenciais de uma empresa. Guarde isso. Quais são as funções essenciais de uma empresa? Porque já caiu em prova de psicologia. Temos a atividade técnica, a atividade comercial, a atividade financeira, a segurança, a contabilidade, a administração. Então, já caiu em concurso uma questão falando o seguinte. Entre as funções da área que lida com o pessoal na concepção de Fayol está... Aí está aqui, identificar a composição financeira, a dimensão financeira da organização, a função comercial, a atividade técnica, a segurança e tal. É, porque a função de recursos humanos, lembrando que na época era a psicologia industrial ou a administração industrial, tinha que considerar tudo isso. E a essa altura eu sei que você anotou no seu PDF. A psicologia industrial e a administração industrial consideravam essas seis mil ações de qualquer organização. Qualquer organização tinha essas funções essenciais. A administração compreende ainda cinco funções. Aqui é para a gente entender, para entender o cenário da organização. Para administrar, veja que o psicólogo industrial não administra, mas, claro, o administrador faz isso. O administrador vai desenvolver cinco funções. Quais são? PO, C3. Na veia, sempre. O que significa? Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. PO, C3. Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Ele vai trabalhar ainda com alguns pressupostos básicos aqui no PO, C3. Previsão e planejamento é avaliação do futuro e tal. Isso aqui tem tudo no material de vocês. Eu vou passar adiante, não só em função do tempo, mas em função da nossa linha de raciocínio. Eu não vou aprofundar nas abordagens, até porque eu não estou tendo uma aula aqui só de cada abordagem. Eu tenho que respeitar a linha de raciocínio aqui. Em função disso, tarefa para casa. PC, para casa. Beleza? Henry Fayol vai apresentar 14 princípios básicos. Isso aqui a gente tem que falar. Tem que falar porque é o fundamento. Ah, professor, falou então em divisão de trabalho, em autoridade, disciplina, unidade de comando, vai ser Fayol sempre? Não. Taylor vai falar de divisão de trabalho. E aí? Ford vai falar de divisão de trabalho? E aí? Mas tem alguns termos aqui que só vão ser encontrados em Fayol. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro princípio. Divisão de trabalho. É a especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários e da fábrica. Assim, favorecendo a eficácia da produção, aumentando a produtividade. Autoridade. Autoridade é o direito dos superiores darem ordens. Olha como ele colocava. Que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. Então, Fayol, ele deixa isso muito claro. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. Disciplina é a necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho, válidas para todos os funcionários. A ausência da disciplina gera o caos na organização. Unidade de comando. Isso aqui é importante. Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Professor, eu já estudei antes com o senhor e eu vi uma aula falando de estruturas matriciais. Esse princípio da unidade de comando não se aplica, né? É, mas não é o caso aqui. Não vou entrar no conceito de estruturas matriciais. Caso queira, dê uma pausa, dá uma gulgada aí. Mas, realmente, na estrutura matricial, o princípio da unidade de comando é relativizado. Beleza? Aqui, para Fayol, vai ser sempre assim. Eu vou ter um subordinado se reportando a apenas um chefe, para não ter confusão. Beleza? É só um cacique para cada índio. Mas, cada cacique tem diversos subordinados. Perdão. Cada cacique tem diversos índios. Cada chefe tem diversos subordinados. Unidade de direção. O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades, com os mesmos objetivos. Olha que legal. Subordinação dos interesses individuais ao interesse geral. Está aqui o alinhamento, a coesão. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Sempre. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Centralização ou descentralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Lembra que a estrutura da organização para o faiol era piramidal. A estrutura era piramidal. Nada de pensar em uma estrutura orgânica. Linha de comando e hierarquia é a defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa. Ordem deve ser mantida em toda ocasião, preservando o lugar para cada coisa e cada coisa em seu devido lugar. Equidade. A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. Direitos iguais. Estabilidade dos funcionários, iniciativa, espírito de equipe, são ainda princípios básicos de faiol. Professor, eu entendi. Não, você não tem que entender. Você tem que guardar. De verdade. É raro de termos questão sobre isso dentro da área da psicologia, mas é muito comum termos dentro da área da administração. No entanto, é possível que caia na sua prova. De coração, guarde, decore, leia uma, duas, três vezes. Daqui a um mês, revise de novo. Na véspera da prova, revise novamente. 14 princípios básicos de faiol. Beleza? Aí vem uma dupla, quase uma dupla sertaneja, mas acho que com esses números não seria uma dupla sertaneja. Gullick e Urwick, eles trabalham com os princípios universais das organizações. Ainda vamos entender como sendo uma teoria clássica aqui. Dentro da teoria clássica, melhor falando, dentro da abordagem clássica. Eles partem do POC3 do faiol, mas eles vão trabalhar com os princípios universais das organizações. O pós-de-corbe. Pós-de-corbe. Professor, mas isso é ruim? Não, guarda. Você já sabe. Pós-de-corbe. O que significa cada coisa? Aí você vai ter que guardar. Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting e a parte do orçamento. Bud-getting. Eu acho que é assim que fala. Não precisa falar na hora da prova não, viu? Senão vão achar que você é doido. Eu falo aqui porque tem que me comunicar. Mas esses dois aqui, principalmente o primeiro, vão defender que esses princípios devem ser estudados. Então vai ter um pessoal só estudando a parte do orçamento da organização, gerenciando isso. Vai ter uma galera gerenciando só a parte do planejamento e tudo tem que estar integrado. Podemos dizer que são princípios universais, mas também que são dimensões, viu? Da organização. Com relação às críticas das escolas clássicas. Olha só. Eu vou me limitar aqui a trazer as críticas gerais, viu? Eu respeito muito a sua formação, a sua história de vida, mas caso você tenha uma posição política, marxista, guarde ela para você. Na hora da prova, não utilize. A menos que eles invoquem Marx. Porque se invocar, só você acerta. Espero eu, né? Porque muita gente não entende a visão desse fantástico autor para a nossa história. É verdade. Mas que tem uma série de limitações. Todos esses autores aqui têm limitações. O Fayol tem limitações seríssimas. Ford tem histórias aí de pessoais. Eu não sei se são boatos ou não. Nem falo, mas você pode pesquisar a vida do próprio Ford. Negócios moralmente pouco aceitáveis hoje em dia. Todas vão ter problemas, viu? Não existe uma teoria superior à outra. Isso para concurso e para a vida. Questão de concurso falando. Teoria contingencial é melhor porque considera o contexto. Ela mesma vai dizer. Olha, não. Em algumas situações a visão de Fayol vai servir mais. Em algumas perspectivas a visão de Ford vai funcionar mais. Em outras palavras, tem muita crítica? Tem. Mas você tem que saber quais críticas você vai ter que utilizar. Eu só admito que você utilize essas críticas na sua prova. Se a banca não abrir para críticas de uma visão socialista ou marxista, que o Zanelli vai fazer, por exemplo, e na minha modesta opinião. Ele fumou alguma coisa para fazer aquele primeiro capítulo do livro dele porque é travoso o negócio. Parece, sei lá, enfim, é um animal siciliano. É ruim. É trabalhoso. Tem que botar um pouquinho de açúcar. Ler 200 vezes. Se ele não fumou, ele tem problemas terríveis. Se a banca não falou do Zanelli, não falou do marxismo, te aquieta, guarda suas críticas para o Facebook, para a vida pessoal, para a vida acadêmica, para concurso. É do jeito que eu estou falando. Certo? Aqui eu vou ter que utilizar de verdade a minha autoridade, professor, para que você não se sabote. Bora lá. Escolas clássicas. Quais são as críticas? Todas as que a gente falou. Taylor, Fayol, Ford, Glucklick, Yurk, Viggy, aquele povo todo da dupla sertaneja que teve que mudar para Bebeto e Carlos, sei lá. Quais são as críticas? Ignoravam as necessidades dos trabalhadores, além do contexto social. Transformavam um homem em uma máquina. Os modelos tratavam os indivíduos como um só grupo, não reconhecendo a variação entre eles. Beleza? Você está vendo que são críticas leves. São críticas leves. Vou falar que alienava? Posso até falar, mas não vou muito além disso não, viu? Cuidado. As visões que falam que alienam e que libertam, também alienam. Mas bora voltar para concurso que é teoria. Havia obsessão pelo comando. Isso aqui era muito forte. Na cabeça daquelas criaturas que nós estudamos aqui, quanto mais nós comandávamos, mais nós controlávamos processos, maior era o desempenho. Erraram feio. A empresa era concebida como um sistema fechado. Havia manipulação dos trabalhadores. A inexistência de fundamentação científica das concepções. Vocês estão percebendo aqui essa crítica de número 7? Pô, Alisson, mas era uma administração científica. É, mas chegava uma hora que não tinha mais ciência. Era da cabeça do Taylor dizendo não. É porque a ciência foi comprovada. Era coisa nenhuma. Não se aumentava a produtividade. Tinha-se um desgaste humano muito grande. A certo ponto de ter problemas trabalhistas aí, sérios para a organização, mexer com imagem, mexer com tudo. Mas isso só começou a ser foco de preocupação depois, lá pela década de 30, década de 40, na Escola das Relações Humanas. Perfeito? Guarda isso como crítica. Na minha opinião, severa pra caramba, mais forte é que não tinha ciência. Não tinha ciência. A administração científica tinha postulados. Vocês sabem. Vocês entenderam. Era uma abordagem normativa, prescritiva. Não era explicativa. E mesmo as explicativas, elas não têm sempre ciência. Ok? Aí vem Elton Maio. Esse cara era fantástico. E Kurt Levin pra falar que, olha, esse homem que vocês trabalham nessa visão clássica, é um homem econômico. Não é aquele homem que faz a economia pra pagar as despesas no final do mês, não. Mas na cabeça de todos os administradores das escolas clássicas, era um homem econômico. Era um homem que era motivado pelo dinheiro, pelos ganhos financeiros. Então você dava pouco pra ele. Pra que ele produzisse mais, ele ganhava pela produção. Perfeito? Ele negociava tudo em termos de valor. Na cabeça dessa galera, o trabalhador fazia a seguinte conta. Eu vou ficar nesse trabalho que paga, sei lá, 5 centavos por hora ou nesse que paga 6? Eu vou pro que paga 6. Na cabeça deles, somente essas contas matemáticas relacionadas aos ganhos financeiros é que traziam algum tipo de motivação para os trabalhadores. Elton Maio, trabalhando aqui com a General Electric, aliás, General Motors, vai dizer o seguinte. É a General Electric, General Electric. General Motors é outra coisa. Trabalhando com a General Electric, descobriu algumas coisas que hoje são muito óbvias. Mas que na época não. Na época foi uma grande revolução. O cara fez uma baita de uma experiência, gente. Que tá no PDF de vocês, diga-se passagem. Eu não vou descrever aqui as etapas da experiência, mas você tem que saber o que foi a experiência de Hal Thorne. Jóia? Dá uma olhadinha nesse cara que foi uma figura. Tem limitações, tem críticas, tem problemas seríssimos? Tem. Com relação à conduta dele? Não. Dessa vez não encontrei as fofocas. E eu gosto de fazer isso, viu? Eu saio pesquisando os autores e vou sabendo da vida deles pra ver se foi coerente ou não. Não adianta ter uma perspectiva assim e não ter conseguido aplicar, mas cair em concurso. Dá um ódio danado. Mas cai. Cai em concurso, infelizmente. Essa teoria das relações humanas surgiu basicamente da necessidade de corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho e da falácia dos métodos rigorosos, científicos e precisos. Então ficava aquele mimimi danado. Ah, porque meu método é científico, meu método funciona e tal. Elton Maio falou. Funciona? Bora testar? Bora fazer ciência de verdade? Ixi, a galera na época arrepiou toda. Aí o pessoal do General Elétricos disse. Oh, meu querido, vem pra cá. Rebola sua experiência pra cá. Bora ver se você aumenta o desempenho aqui do pessoal? Te vira. Faz o que você quiser aí. Muda a remuneração? Muda. Mas muda a luminosidade, a distância? Muda tudo. Bora ver se você vai fazer mesmo o que você prometeu? Vai entregar o que você prometeu? E entregou. Seus pressupostos da teoria das relações humanas são baseados na teoria, perdão, no trabalho do Elton Maio, da experiência de Hawthorne e de Kurt Levin. Nessa teoria adotou-se o conceito de homem social. Eu falo sobre isso. Opa. Daqui a pouquinho. As recompensas e sanções sociais é que realmente definem o rendimento trabalhador. Elton Maio e Levin mais Elton Maio. A gente estuda Levin aqui porque no Brasil se considera dentro da teoria das relações humanas. Nos Estados Unidos também. Mas é um pouquinho estranho. Como eu disse. Vamos pensar de forma unificada. Colocam Maio e Levin juntos e a gente estuda junto. Não tem problema. Trabalha-se Maio e Levin com o conceito de homem social. O que é esse homem social? É um homem que é reforçado pelas relações sociais. Então mais importante do que os seis centavos que você ganha por horas de trabalho é o clima organizacional. É a familiaridade que você tem com o seu ambiente. É o fato de você ter um trabalho com sentido para você e para os outros. Tem muita pesquisa hoje em dia. Presta atenção. Tem muita pesquisa hoje em dia que entende que isso aqui foi uma revolução e que foi a melhor coisa que aconteceu. Não. Essa visão é ultrapassada. Por quê? Se de um lado nós tínhamos a visão de homem econômico, depois a visão de homem social, nós constituímos aqui o quê? Um eixo de conceitos dicotômicos. Ou uma coisa ou outra. Extrapolamos isso. As outras abordagens vão criar outros eixos. E as visões mais modernas vão dizer o seguinte. Olha, para entender a motivação do trabalhador dentro da organização, eu tenho que considerar o homem social, eu tenho que considerar o homem econômico, o homem sistêmico, o homem condiencial, o homem... Enfim, tenho que considerar tudo. A visão do automático em cima do homem social vai ser baseada na ideia de que a motivação ocorre e os sistemas de trabalho ocorrem mais orientados, 99%, orientados para o sistema social do que para a remuneração. Que fique bem claro isso. Então, pô, vou aumentar a remuneração? Não, melhora o trabalho. Melhora as condições de trabalho, melhora o clima organizacional. A escola das relações humanas começou a enfatizar a importância da satisfação humana para a produtividade. Questões como sentimentos, atitudes e relações interpessoais passaram a serem focadas, uma vez que teriam uma relação direta com o atingimento dos objetivos pretendidos pela organização. O homem passou a ser visto como um ser social, orientado pelas regras e valores do grupo informal. Olha que legal. No finalzinho desse nosso encontro, eu deixo uma coisa muito clara. Naquela visão mais clássica da teoria dita científica, da administração clássica, só se considerava o aspecto formal do trabalho. O aspecto informal, ninguém sabia nem o que era. Brincadeira, o pessoal sabia o que era, mas não enfatizava. Não enfatizava, perfeito? Aqui não. Peraí, peraí, peraí. Porque a trabalhar, temos que ter o trabalho formalizado, a organização formal, baseada na cultura formal e nos grupos formais, mas nós precisamos garantir a qualidade de vida dos grupos informais. Lembrando, o grupo informal associado com a organização informal e associado com a cultura informal também. Foi a grande conclusão da teoria das relações humanas. A partir da concepção de homo social, surgiu a necessidade de um líder que facilitasse a relação das pessoas no grupo e que orientasse o grupo no alcance dos objetivos organizacionais. O líder passou então a concentrar-se nas necessidades das pessoas enquanto seres sociais, como forma de atingir as necessidades da organização. Em contrapartida, pouca atenção foi dada à estrutura organizacional. Foi o extremo, vocês perceberam? Foi necessário. Foi necessário. Maio concluiu que o desempenho das pessoas depende muito menos dos métodos de trabalho, segundo a visão da administração científica dos fatores emocionais ou comportamentais. Destes, os mais poderosos são aqueles decorrentes da participação do trabalhador em grupos sociais. A fábrica deveria ser vista como um sistema social. Fábrica como um sistema social. Não apenas econômico ou industrial, para melhor compreensão do seu funcionamento e da sua eficácia. Levin, por sua vez, deixou uma importante herança para a psicologia e tal, ciência do comportamento. Ele vai trabalhar com a teoria de campo. Ele vai dizer, olha, para nós entendermos o comportamento do trabalhador, nós precisamos entender o que está fazendo parte do seu campo de atuação, de entendimento. Ele vai trazer alguns conceitos importantes para o desenvolvimento da administração, a pesquisação. A ideia de que o pesquisador vai fazer parte do campo do trabalhador. Ele não vai ser inerte, não vai ser um ente abstrato, não influencia. E que ele já vai trazer algumas considerações que vão poder ser utilizadas para o desenvolvimento da própria equipe ou da própria pessoa. Ele vai trazer o conceito de dinâmica de grupo. Não imagine isso como sendo as técnicas utilizadas para desenvolver pessoas, mas o estudo das relações dentro do grupo. Perfeito? Aqui, olha. É o estudo das forças que agem no seio dos grupos e tal. Essas são as grandes contribuições. Não, o mais importante ainda está por vir. O conceito-chave dele é a de teoria de campo, que está no material de vocês. Teoria de campo. Essa teoria não é uma teoria no sentido habitual, mas um método de análise das relações causais e da elaboração dos construtos científicos. Muito interessante. Fala do foco do trabalhador no presente para tomar decisões. Para Levin, o processo de tomar decisão considera os aspectos presentes. O campo é dinâmico. É o espaço de vida que contém a pessoa e seu ambiente psicológico. Você percebe que isso complementa muito a visão de Elton Maio. É verdade. A tida de comparação, para Freud, havia uma perspectiva de causalidade entre os fenômenos que deveriam ser estudados e o comportamento humano. Temos aqui o determinismo psíquico passado influenciando o presente. Para Adler, uma pequena curiosidade, havia consequencialidade. O presente é influenciado pelo finalismo ficcional, pelo futuro. Enquanto para Levin, o mais importante era o momento presente. Ele vai trazer essa fórmula. O comportamento humano é função da interação entre as pessoas e o meio ambiente. Maravilha? O resto da teoria de Levin vou deixar para casa para vocês. No início da próxima aula, a gente já entra nessa teoria neoclássica. Mas vamos deixar uma coisinha bem clara aqui antes de nós terminarmos. Apesar de eu tentar trazer sempre para cá para vocês uma perspectiva bastante seca, inevitavelmente algum tipo de posicionamento meu acaba saindo. E... Vamos lá. Para concurso, claro, nós entendemos as abordagens. Nós trazemos ela aqui para as aulas como devem ser abordadas para que você copie e cole na prova, marque o X, corra para o abraço, chama o professor para o churrasco. Beleza? Na vida real, não tem essa história de respeito às abordagens, não. Dentro da psicologia, dentro da administração, nada. Por quê? Não se faz ciência com respeito às abordagens. Isso pode chocar muita gente, mas é real. Se nós estamos falando que nós temos quase 400 abordagens na psicologia, por exemplo, na administração, isso passa. Nós não fazemos ciência se nós não confrontamos. Veja, eu não estou criticando pessoas. Se você é um cara lá que gosta de Vundity, que trabalha com faiol, não estou falando que você está fazendo um trabalho ruim não, meu querido. Que fique bem claro, porque geralmente eu recebo depois dessas aulas um textão do aluno que não tem o que fazer, eu não tenho papas na língua com relação a isso, acreditando, não ofenda, não estou ofendendo, estou falando que não se faz psicologia no Brasil se nós não comparamos, não se faz ciência se nós não comparamos. Nós estamos numa fase da psicologia no Brasil que é a mesma da década de 80, a mesma que quando eu comecei a fazer psicologia lá em 2000. Não é possível fazer a comparação porque os psicólogos não permitem isso por vaidade, porque acham que isso é uma ética. Não é. Isso é besteira. Então tem muita inovação boa que está acontecendo no campo da administração e você psicólogo está perdendo espaço por conta disso. Está perdendo espaço para coach, está perdendo espaço para administrador, para técnico de recursos humanos e a remuneração está cada vez mais baixa. Por que tem concurso de R$800? Por que tem concurso com a carga horária de 40 horas pagando R$800 e para, sei lá, enfermagem está pagando o dobro para 30 horas? Ok? O reconhecimento social da profissão não vem de blá blá blá, vem de competência técnica. E na minha modesta opinião, eu deixo isso muito claro, é minha opinião aqui, por isso que eu deixei já para o final, você já deve ter até parado, muita gente já deve ter até parado o vídeo, na minha modesta opinião, o psicólogo brasileiro tem muita pouca competência em qualquer área. Termina a faculdade, vai fazer só clínica? Ou vai, no máximo, pensar em uma consultoria organizacional? Mas pela cabecinha de vento que o psicólogo brasileiro tem, isso pode te incluir ou não, mas foi o que eu fiz durante 10 anos, eu tinha uma cabecinha de vento. Não permite que se confronte ideias, resultados, métodos. Por quê? Porque tem um hashtag mimimi maldito aí, que acredita que deva se respeitar tudo. Respeitamos pessoas. Quando falamos de profissão, quando falamos de ciência, se nós não confrontamos, nós não produzimos ciência. Nós continuamos aplicando uma visão freudiana ortodoxa, achando que o cara é fantástico hoje em dia, foi na época. Achando que o cara é fantástico hoje em dia, é totalmente aplicável. Não é. A visão skinneriana, ah, eu sou um skinner ortodoxo. Vamos confrontar a sua visão com o que o mercado demanda, com as evoluções científicas, para fazermos uma psicologia menor. Deixei para o final a exposição de opinião. Vocês viram até o aviso. E eu quero que vocês entendam isso com muito carinho, com empatia. Vocês não precisam concordar comigo, mas aceitar que existe uma pessoa com uma opinião diferente. Caso vocês concordem, não concordem não, discordem. Porque faz parte do que eu acredito. A gente precisa dessa dissonância entre conceitos, posições de vida, experiências e psicologias para fazermos a psicologia no Brasil melhor. Para concursos, para a sua atuação profissional depois da sua aprovação e para a área privada. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido com carinho esse posicionamento que eu coloco aqui. Faço o mínimo de intervenção possível, tenho aprendido isso, mas às vezes é complicado. Vez ou outra acaba soltando, saindo alguma coisa mais natural. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a última aula daqui a pouquinho sobre esse assunto em teoria e para concurso. Tchau, tchau.